Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui, são meia noite, calma aí, deixa eu botar assim, fica maior, são meia noite, olha galerinha, meia noite em ponto do dia 10 de junho, então acabou de virar dia 10 agora, e nós estamos aqui para quê? Falar do nosso concurso cultural! E hoje vai sair o resultado do grande vencedor! Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade que está no seu lugar, então bora lá! Muito obrigado pelos mais de 5, 5, 5 mil comentários! Eu não esperava tantos comentários assim, mas eu queria dar um tênis a cada um de vocês que estão comigo desde o início do canal até agora! Eu queria dar um tênis pra todos vocês, só que não dá pra dar pra todos vocês, então a mensagem que foi a mais curtida vai ganhar o tênis de rodinha! Então a mamãe e o papai vão verificar agora, e o papai só gosta que ele também quer verificar, vamos verificar agora pra ver qual mensagem foi a mais curtida! 2 mil anos depois, então galerinha, olha o que eu não faço por vocês, são 1h20, sábado 10 de junho, cadê Dudu? Vou sair pro sono, aqui galerinha, 1h20 da manhã, e a Duda tá acordada até agora, pra o que Duda? Pra falar quem foi o grande vencedor! A mamãe e o papai preferiu olhar um por um comentário, pra ver quantas curtidas tinha, se tinha respondido a pergunta, pra chegar o grande ganhador, não usamos aplicativos pra não ter erro, então eu conferi com um celular e o papai conferiu com outro celular, foi conferido duas vezes... E eu fiquei só vendo o vídeo, só de boa! Pra chegarmos ao grande ganhador do lindo tênis de rodinha! E eu, e o Paçoca, aqui viemos dar o resultado do concurso cultural, e o Paçoca me abandonou! Então galerinha, a grande vencedora do concurso foi a Brandesadora! Uuuuuhuuu! Parabéns Brandesadora! Aham! Gente, a Brandesadora teve 331 curtidas gente, a foto do comentário vai tá aqui no canto, Então galerinha, foi isso, muito obrigada a todos que participaram, beijão! Então galerinha, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram dê seu like... Isso é porque são uma e meia da manhã galerinha, vai Dudinha, cê vai dormir agora... Então galerinha, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram dê seu like, se inscrevam no canal, tchau! Ah, também não se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no início do vídeo, e na caixa de edição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem, tchau, até o próximo vídeo! Parabéns para a grande vencedora! Uuuuuh! Tum, tum, tum! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever, e para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL